Ainda durante as comemorações da emancipação da cidade, a Prefeitura de Lauro de Freitas, através da Secretaria de Planejamento, a CEPLAN, trouxe o cinema 3D para a Praça da Matriz. Nesse trabalho do cinema, a intenção da CEPLAN é levar esse cinema com filmes educativos para todos os bairros da cidade de Lauro de Freitas. Aqui o que nós estamos fazendo aqui é um evento teste, é um cinema de 3D, onde nós conseguimos uma parceria privada para bancar todos os custos, assim a Prefeitura não tem custo algum. Fizemos óculos bonitinhos com a marca do nosso parceiro, que foi a FTC e a LFTV. Claro, não esquecendo também da nossa prefeita Moema Gramacho, que buscou dar todo o apoio para que nós possamos utilizar as praças da cidade, levando cultura e cinema de graça para todo mundo. Eu, pessoalmente, estou achando fantástico. Acho que poucas crianças no seu dia a dia têm uma oportunidade como essa. A Prefeitura trazer aqui um filme comum, mas aí conseguiu superar a expectativa da população, e principalmente das crianças. Trouxe um filme 3D. Então, crianças que dificilmente teriam uma oportunidade como essa de assistir um filme 3D, estão tendo essa oportunidade. Isso, para a Laura de Freitas, é impressionante. Espero que esses eventos possam acontecer com mais frequência, porque isso aí começa a mostrar que a administração da Prefeitura está justamente preocupada com aquilo que a administração prega. Tirar as crianças, afastar as crianças das drogas. Mas como fazer isso sem oferecer oportunidades como essa? Então, é sair do discurso e ir para a prática. Então, eu espero que não só aqui no centro, mas que em outros bairros possam acontecer eventos como esse. O público lotou, aprovou e pediu mais ações como essa. Muito bem, estou gostando. Esse evento aí é maravilha para os pais, as mães, né? Beleza. Mais evento é melhor. Até porque a gente precisa também de se divestir um pouquinho, né? E não tem, na gestão que estava antes não tinha isso. E agora a Moema estava trabalhando certo. Está tranquilo, está gostando do clima aqui. Está bom, né? Dá para sair um pouquinho, né? Alguma atração boa aí. Diferente da capacidade, né? Com certeza, tem que ter sempre esses eventos assim para atrair mais o público, né? Sair um pouquinho de casa, um pouquinho para trazer gente nova, fomentar o mercado até o evento aqui da cidade, que estava muito parado, né? Estava bem deserto na cidade, né? Muito bom, muito bom o que Moema Gramacho está fazendo para o público de Lauro de Freitas. Estou achando legal aqui, vai ter muitas coisas aqui. Aí a gente vai assistir Moana, que é um filme muito legal. Tem que ter mais semeiras para a gente ir na praça. Não, não, não. Toda sexta-feira. Toda sexta-feira, cinema na praça. Eu apoio. Assim, foi pega de surpresa. Eu não sabia que ia acontecer aqui o evento, mas eu acho interessante porque é um evento que a gente está abrangindo todos os públicos, né? Tanto criança ao adulto.